Ninho, pititinho, cheio de amor Onde o vento, o mar estando Fizeste as gaias plantar E um milhacho primoroso Venturoso vieste passar Mas cheia de um de flor Cada um há de uma cor Chama as suas corporeta As ameirinhas e os beijaflor Onde o meu coração De acesso e alegrar-se E cheio de emoção Cantar-se, cantar-se Envolvido na pureza Nesses sentimentos meus Eu pudesse com certeza Me encontrar Amém 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 Amém